Foi divulgado hoje o primeiro edital para a venda de imóveis da União. São oito unidades disponíveis no estado do Rio de Janeiro. Elas fazem parte do primeiro lote, que reúne 20 distribuídos em sete estados, avaliados em quase 95 milhões de reais. A venda de imóveis do governo federal é parte do projeto de redução de despesas e reforma administrativa. E os ministérios estão também organizando o corte em secretarias e cargos comissionados. Além dessas medidas, a presidenta Dilma Rousseff determinou o corte de 10% no próprio salário do vice Michel Temer e de ministros e a redução de oito ministérios.